Nota de agradecimento, todo dia acordo achando que estou morto, condomínio de um limbo com a parcela atrasada, verificando se ainda produzo sombra, se o coração ainda é música, batendo cartão na mesma dúvida, já é luto ou ainda estamos no páreo? E uma das primeiras notícias que ouço é que astronautas não querem mais voltar ao planeta, levanto-me dirigindo a carcaça obesa pelos quartos de meu jazico, a casa é uma zona zero, uma alfândega, uma sala de espera da polícia federal pré-celestial, não sei mais a que mundo pertenço, Hoje sou fronteira, hoje sei o que é ser um refugiado, sinto o gosto do sal marinho que salpica para dentro da minha balsa, lágrimas náufragos, já organizei testamentos distribuindo posses, posses que me ajudam a estudar meus afetos, posses definem afetos? Mas as coisas da casa me parecem tão mortas, coisas podem morrer? Um apartamento, cemitério de objetos, tem dias que danço mais, tem dias que rezo mais, todos os dias como mais e sonho tanto, sonho para rever, às vezes me despedir de amigos e a todos eu faço a mesma pergunta, Eu fui um bom amigo para você? E alguns me fazem acordar antes de dar uma resposta? É desesperador? Retomo um dos meus exercícios matinais, recordo, o tempo deve mudar de pele, mas pode-se enterrar o passado? O passado foi feito para ser esquecido ou lembrado, porque nada me é mais presente. Tenho sido frequentado por muitos de vocês. Se você recebe esse texto, é por gratidão a sua visita. Você tem tomado chá comigo, amanhecido ao meu lado, tem sido considerado como artigo de luxo na estante das saudades. Hoje tem mais saudades que livro na estante. Estamos mais próximos do que pensamos, na mesma encruzilhada típica de toda a guerra entre o extermínio iminente e o desejo de sobreviver para construir algo bem melhor. Estamos mais vizinhos que nunca, atravessados de humanidade e da certeza que ainda há tanto a se fazer um pelo outro. Espero não falhar mais contigo, espero te abraçar em breve, porque cheiro faz falta, perfume faz falta, batida do coração faz falta, enxugar lágrimas faz falta, você faz falta. Mas a ideia da sua pessoa não me abandona. Obrigada por insistir em mim. Nilton Moreno Esse texto é desse grande autor, Nilton Moreno, e também o meu grande amigo, Nilton Moreno. Querido, você faz falta. Queridos, bom sábado e bom domingo. Um beijo.